Essa música me traz lembrança muito boa, viu? É, né? Me lembra num tempo que a gente morava aqui no canal de São Simão E naquela época, rapaz, o rio Paranaíba, majestoso rio, cortado hoje por quatro hidrelétricas já Mas era a primeira lá do canal de São Simão, onde eu nasci E tinha uma cidadezinha do lado de lá, do lado de Minas, que chamava Chaveslândia E não tinha ponte ainda Certo E aí o pessoal, os canoeiras que passavam, os circos vizinhos ali, transportavam o pessoal Essa missão E meu pai também fazia aquilo Tinha uma canoa de madeira e ele remarra pra lá e pra cá E trazia o pessoal de lá pra cá e daqui pra lá Certo E aí o progresso foi chegando Começaram a arrumar a terra ali pra fazer a hidrelétrica e tal No tempo do Juscelino Kubitschek Não faz tanto tempo assim que eu era criança Aí, rapaz, o meu pai também viu aquele progresso chegando E os amigos falavam Zezé, compra aí um motor de popa e bota nessa canoa que você transporta gente mais rápido Vai ser mais energia Ele falou, não, eu sou meio avesso dessa modernidade Eu gosto mais da coisa mais tradicional Aí ele foi no mato ali, rapaz E laçou uma capivara E botou a capivara dentro da canoa Marrou uma cordinha no pescoço dela Aí na hora que ele ia atravessar o cidadão pra lá Ele jogava ela dentro da água Ela nadava até no meio do rio e de repente ela voltava E aí fez isso uma porção de vez, rapaz E capivara é um bicho temperamental Você tá me escutando, não deixa eu mentir sozinho Sabe o que acontece? Ela, a capivara, ela adota um lado do rio Não passa pro outro lado É, acostuma do lado de cá e adota o lado do rio Aí ele pensou, sabendo disso Pegou uma do outro lado do rio também Fez uma gaiolinha dentro da canoa E quando ele ia levar o cidadão lá pro outro lado Ele soltava de lá Aí ela arrastava a canoa pra lá Quando ele precisava vir de lá pra cá Ele soltava de cá E aí acompanhou o progresso dessa forma O velho era muito capricioso Boa demais Obrigado Ele já deu um jeito de agilizar o negócio E ficou chamarista também, rapaz Com certeza A canoa das capivara Muito bom Era um empreendedor Sem dúvida Sem dúvida Empreendedor do sertão História boa demais, rapaz